Então, só como um exemplo de algumas que a gente usa, às vezes, para talvez estimular essa coisa de pegar ferramentas, sobretudo para aqueles momentos que você está um pouco perdido e quer trabalhar uma coisa e não encontra como. Algumas coisas de vídeo, pode ser de vídeo, pode ser adaptado a outras linguagens, tá? Sensação. Quando a gente fala de uma pergunta sobre linguagem, por exemplo, o que a gente está vendo em Maia Dere. Como ter continuidade temporal e descontinuidade espacial? Uma pergunta de linguagem, por exemplo. Posso eu, em vídeo dança, fazer elipses? Que é aquela coisa que a gente falava da estrutura narrativa do cinema, aquilo que conta, aquilo que é possível. São perguntas, são ideias iniciales que têm que ir com linguagem. Com imagem, por exemplo, o que a gente está fazendo ontem também. Como é possível que o espectador viaja no sentido transversal a relação com a Câmara? É possível ou não é possível? Eu não sei, mas é uma pergunta sobre linguagem que eu me coloco para descobrir na investigação igreja ou artística. Alguma sensação? Como é possível? É possível traspassar essa sensação que nós tivemos hoje, correndo para o espaço, para a Câmara? É possível que o espectador possa pegar essa sensação cinética que eu tive no espaço hoje e amanhã? Perguntas em relação à sensação. Como é que a sensação é possível? Como é que é possível, além de descrever um pulo, transmitir a sensação do pulo? Como é que eu faço para transmitir? São perguntas em relação à sensação. Perguntas em relação à linguagem. Perguntas em relação à imagem. Depois vou especificamente às coisas que eu peguei em debate sobre a imagem. Como que eu posso fazer uma composição que o ponto de atenção tem no caso de um freio? Como isso se relaciona com o outro? Como eu combino naturezas completamente diferentes? E me dá perguntas sobre a composição da imagem. Esse é o ponto um. Um ponto de partida. A outra coisa que a gente fala é falar do que você sabe. Pode ser uma experiência personal. Pode ser uma experiência personal. Um intução. E se você não tem uma experiência personal intução, pode procurar. Tem um dramaturgo fazendo um curso e falava disso. Onde vai procurar? Ele falava que ele foi dar um curso de atuação. Ia montar uma peça. E na peça tinha um personagem que era prostituta. Ele falou sempre que todas as atrizes querem ser prostituta. Porque é um personagem que não é você. Que tem uma coisa para investigar e outra diferente de você. E tem um personagem que eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser. E ele falou, e você é prostituta? Não. Então vai lá. Vai na rua. Vai investigar como que é. Se você não tem uma experiência personal, não tem intução, vai lá na rua. Vai ao prostíbulo. Vai se vincular. Vai no meio. Trabalha de campo para experimentar. Então, se você quer trabalhar isso com uma coisa e você não tem essa experiência, primeiro, vai lá experimentar uma experiência. Vai pegar alguma coisa do que falar. Até que seja alguma coisa que você sabe falar. Tem muita coisa mais perto de você, que às vezes você está procurando coisas mais longe. Então, uma experiência de movimento, uma experiência de sensação, uma experiência de vida, uma experiência de relação. É uma coisa muito simples. Por isso, só como colocar uma coisa muito simples, ordenadamente, para quando alguém tem um problema que está ajudando de você. Mas, estou falando de que? Eu conheço? Não conheço. Vou lá procurar. Como é que eu procuro o campo? Para ele ter em conta, mais que o procedimento é uma conscientização. A criação, criação. Não sei se você tem essa palavra. Não sei se você tem essa palavra. Autopoietica. Tem essa palavra aqui? Poética. De autopoiesis. Autopoiesis. Ou seja, uma coisa que se faz a si mesma. Não. Autopoiesis. Eu acho que deve ter uma coisa parecida com a última palavra que vem. A gente tem. É. Né? Bom. Tem. Mas, não há. Uma. Adopoiesis é uma coisa que se faz a si mesma. Ou seja, que a criação é um processo orgânico. O que a gente quer dizer com um processo orgânico é que, como qualquer coisa orgânica, as coisas dependem de uma série de coisas para acontecer. A ideia pode ser uma semente que você tem. Mas, a semente, você vai lá colocar na terra. Você alimenta com água. Você coloca humus. Você faz depois tudo para ela tentar evolucionar. Mas, ainda, você faz tudo isso e, às vezes, não funciona. A semente não cresce. O árvore não cresce. A prata quebra. Ou, em algum acontecimento, uma coisa climática que faz ela morrer. Então, a conscientização de que é um processo orgânico também deverá ver você com uma frustração. Talvez, não é nesse momento que eu tenho que fazer essa ideia. Eu posso colocar lá numa caja e, talvez, daqui a um ano eu pego de volta. Eu não estou achando. Porque, às vezes, nós ficamos muito acima daquela ideia. Não? Ah, essa ideia é tão boa. Estou com certeza que alguma coisa tem que dar e voe, 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 você passa e não consegue. Então, a tranquilidade de que é uma coisa orgânica que, às vezes, não só depende... A gente pode colocar todos os nutrientes e, às vezes, ainda assim, não dá. Ou, talvez, seja uma coisa que não era para dar nunca. Uma planta que não era para crescer. Um filho que não era para nascer. O aborto é parte da natureza. Então, a gente ser consciente disso. Isso aqui não é. Deixa o lado. Vamos procurar outra coisa. Talvez, se você muda completamente para outra coisa diferente. Ou, pega alguma coisa que dê essa ideia, talvez seja uma coisinha pequena, mas coloca em outro lugar para ela crescer. Pega uma planta e coloca no inferno para ela crescer em outro lugar. Então, alimentar, formar um processo orgânico que você alimenta e que pode fracassar. A consciência de que pode fracassar. Alimentar, colocar água. Você tem aquela primeira ideia. Você comece a procurar, não sei, imagens, né? Som, sensações. Vai procurando coisas e alimentando. Assim que não seja um processo linear. Você não sabe do que você está procurando agora, mas tem uma sensação que é por esse lugar. Vai lá. Procure. Veja filmes. Veja fotografias. Desenhe. Vai alimentando. Fazendo um banco, um arquivo de ideias e coisas que você, sim, tem uma clareza do que está construindo, vai alimentando essa primeira sensação. Sim, já está num processo de construção. Porque, às vezes, aí você entra num caminho intuitivo, vai coletando coisas e vai ajudando você para um lugar ou para outro. Ou acrescentando esse campo de investigação. Esses coisas são mais generais, essa criação, né? São ferramentas que você pode fazer suas próprias ferramentas. Específico de vídeo, uma coisa é pensar em vídeo. Pense em vídeo. Comece pensando em ideias sobre a ferramenta. A gente está falando, esses dias, que acontece com o tempo, o espaço, o ritmo, o enquadramento. Coloque esses desafios ali, como aquele trabalho simples de ontem, o travel. São muitas coisas muito simples que são desafios animais. da ferramenta. Vai lá, volte lá que não tem uma grande ideia sensível para desarrollar. Porque trabalhando na ferramenta, você encontra o que você vai falar. Você não sabe do que falar, mas se concentra em investigar através dela. O que é específico do vídeo e que não é específico da sartacênica? Qual é a especificidade? Esse tipo de pergunta, talvez você não tenha grandes ideias para falar, mas pode se concentrar no terreno de experimentação a partir de... Qual é a diferença dele? Hoje, fazendo esse exercício de previsão periférica e tal, pensava assim, quando você está no palco, suas relações com os outros têm que ver com o tempo ou porque tem um ponto fixo, não? Está se olhando do ponto fixo ou com relação com os outros, mas é um único enquadramento. Quando você tem que se mover na sua cámara, se está movendo, aí aparece a complexidade de hoje. Tem muitas referências que você tem que pegar. O espaço varia o tempo todo. Então, essa pode ser um tipo de diferenças para você. Bom, essa é uma coisa específica. Como que eu investigo aqui? Pensar em ferramentas, pensar em linguagem... Como você estava tentando fazer? Como traduzir algum tempo cinematográfico ou decodar para não sei o quê? Ou sempre ser traduções também. É uma... traduções. Eu acho que também pode ser um caminho a traduzir coisas. Um desafio. Ou adaptar coisas, como a gente estava vendo em adaptações de coisas do palco para vídeo. Traduzir. A palavra traduzir, eu acho que é muito interessante, porque quando alguém traduz um idioma para outro, não é só traduzir inteiramente uma palavra para outra. Você tem que interpretar o sentido e recriar. Então, a tradução é um caminho também, às vezes, interessante. Como traduz aquela escena do filme para o palco? Como traduz esse texto que eu gosto para a imagem? Como você faz esse trabalho de tradução? Tem que interpretar primeiro. Tem que ver qual é o sentido. ou o que muda o sentido para uma nova linguagem? Então, é um desafio que você pode se colocar. Sem saber aonde você vai chegar. Mas tem aquele texto que você gosta muito. E por que gosta? Qual é o sentido? O que me traz para mim? Então, essa sensação, como eu posso passar para o vídeo? Se conserva ou muda para outra coisa? Lenguagem? Composição? Como a gente ontem, quando estávamos fazendo aquele exercício de um se movia e o outro olhava. Antes de se preocupar em que eu faço, pense na composição. Como se recircula esse corpo, esse objeto em relação a um contexto? Trabalho é partir de uma composição de imagem. Além do que faz com isso. Agora a gente vai trabalhar com esses pontos, não? Onde eu coloco esses pontos? Como que eu componho nesse freio? O que tem de trás? Como se vincula esse objeto com esse objeto que está aqui? Pense em composição. Às vezes você pode começar acompanhando quadros e depois ir encontrando o sentido. Você pode fazer, imagina que você, como a gente vai fazer agora. Você tem, às vezes você começa a encontrar o sentido. Nesse sentido de que, assim, eu confio que as coisas que mobilizam vocês é porque tem que ver com o seu universo personal. Então, se alguma coisa perturba você, se alguma coisa seduz você, se alguma coisa confronta você, é porque tem que ver. Além que você não sei o que está acontecendo, de alguma forma tem que ver com o seu universo personal. Então, como você confia nessa impressão e vai lá, você não sabe o que é, mas isso aí, sabe, me molesta, ou isso aí me seduce, ou isso aí me passa alguma coisa. Comece a coletar. Vai colocando um lado do outro. E talvez o sentido, aquela coisa que você não sabe o que acontece, mas alguma coisa acontece. começa a emergir a partir de colocar, tirar as coisas sobre a mesa, sem a necessidade ainda de contar nada. Tira ela acima e o sentido, às vezes, começa a emergir sozinha. E você não sabe o porquê e você coloca esse aqui e depois esse aqui. Não sabe o porquê, mas tem um sentido. Porque tem uma diferença entre significado e sentido, né? O sentido é uma coisa que você não pode colocar em um sistema de significação. Não pode dizer isso aí, mas está me falando alguma coisa, não. Não? A diferença é essa, tem claro. Significado, sentido. O sentido é uma coisa que está mais no fundo. Isso aqui tem sentido. Alguma coisa que você ama é coerente para você. Você não sabe, não pode colocar para dizer esse o que o significado está mais certo. Para você dizer esse o significado da coisa. Não sabe o que é o significado, mas tem um sentido para você. E o outro é isso, pensar em imagens, não. Quando eu falo pensar em imagens, não é só a nível de composição de imagens, senão você não pensar em ações, em soluções, senão pensar em uma coisa que você está perto do sentido. Você não sabe o que significa, mas aquela imagem de uma mulher sentada em uma janela redonda é uma imagem. Não sabe o que é. É um ponto de partida que você pode perturbar de alguma forma. Então, você vai lá e começa a coletar a partir daí. O que é que tem aquilo que me perturba? Aquela coisa redonda, aquela mulher sentada na janela, começa a buscar, procurar referências, procurar coisas, ir alimentando. Então, não é uma ideia de contar alguma coisa. Você não está falando de contar uma sensação, de contar uma história, só imagens. que é uma forma muito concreta. É uma forma muito concreta. A gente usa todo o tempo. Só trazendo, conscientizando, olhar assim. Às vezes, a gente, em primeiro traço, a gente chama emotivo. Pode chamar de alguma forma, intuitivo. Ou seja, eu faço assim. É algo. Tá. Isso foi o que eu fiz. Primeiro traço. Ou pode ser um movimento, pode ser um vídeo. Uma coisa que intuitivamente eu fiz. Intuitivo. Esse foi produto de uma necessidade, de alguma coisa que você queria começar. Então, faz esse o primeiro traço. Depois, você vem ao traço mais que a gente chama análise. Você fez isso. Não sabe o que é. Agora, começa a analisar isso aí. Isso aí, o que pode ser? Isso aí, o que pode ser o que é? Quem me fala? O que pode ser isso aí? O que você quer ver ali? Caracol? Caracol. Então, eu falo, ah, um caracol. Então, para que seja um caracol. Coloco outra vez aqui. Começa a analisar. Mas não é um caracol ainda? Não sei. Quero dizer. Começa a ver o que essa imagem é. Isso é reproducível ao vídeo, né? Você fez uma toma assim. Tá. Depois, começa a analisar essa toma. O que pode ser essa toma? Então, começa a tirar coisas fora e colocar outras. Até começar a analisar e entender o que você está falando de que. Então, você tira e começa a emergir. E depois, no terceiro traço, você dizia o desenho. Então, sim. Você já tem. Você começa a desenhar. Tirar isso. Ou seja, ir depurando o que você está trabalhando. Ou seja, é uma coisa muito simples que todo tempo a gente faz. Mas, às vezes, você pode ser colocado com uma ferramenta muito clara. Ok. Faço a toma. Depois, começo a analisar. Colocar coisas. Tirar coisas. Até encontrar esse processo de análise. É um caracol. Dentro da análise, você falou de colocar coisas. Mas, em cima do que eu estou vendo... Isso. A primeira foi na constitutiva. Um movimento. Tá. Aqui. Isso foi um movimento. Agora. Faço outra vez. O que está falando? E se eu paro aqui? Não convido, né? Não atorno. Mas, se eu paro aqui. Se eu coloco isso lá. E se eu corrijo mais para cima, mais para baixo. Eu sigo a linha lá. Branca. O processo que você já estava fazendo ontem, não? E se é mais lento. Se eu coloco outra coisa mais aqui. Talvez, se eu coloco aqui ou lá, no fundo, me perturba um pouco mais. Me cria mais conflito, né? Vai ir. Vai ir trabalhando até chegar. Então, agora sim. Desenhe. Então, começa. De finalização. Então, você não sabe do que falar. Ah, você não tem nenhuma ideia. Não tem nada. Pode começar uma coisa assim. Faça intuitivamente alguma coisa. Me deixo levado por uma sensação muito simples. E depois, vai começar a depurar. É, Cris. Acho que é uma dica, uma forma de trabalho possível e própria da ferramenta vídeo. Então, o pessoal do cinema, por exemplo, eles têm outra forma de trabalhar. E a ferramenta mesmo, a cinta do filme, sabe? Você não pode trabalhar dessa forma. Não pode. Oh, oh, oh. Fazer várias vezes. Os dólares vão passando com um segundo, né? Então, aqui você, cada dia mais, a ferramenta, a câmera, as câmeras digitais. Então, a ferramenta faz parte de uma forma de criação de ida e volta, então. De usá-la como ferramenta de investigação. Como um input dele. Esse aqui é muito interessante. Eu não sei se eu coloquei o nome nela. Não sei se eu estudei a história da palavra que eu falei, Bartas, né? Eu recomendo muito. Qual é o livro que você está lendo? Roland... Bartas. Bartas. Em espanhol é... La Cámara Lúcida. Mas, se não, é muito simples. É o único livro, eu acho que o último que Bartas escreveu. E ele escreve sobre fotografia. Então, qual é o livro de Bartas sobre fotografia? E ele... Eu falava ontem que ele... Ele é um semiólogo. Um pensador. Ele não é fotógrafo. E ele viu que tinha poucos livros escritos sobre fotografia. E era uma arte, uma linguagem que para ele atraia muito. E quando ele queria procurar alguma coisa para ler, sempre encontrava coisas técnicas. Mas nunca... Qual é o... Uma linguagem que passa com fotografia. Então, ele começa a escrever nos ensaios. Mas é uma coisa muito necessidade dele como semiólogo. Entender o sistema de signos. De isso que ele achava no começo que podia ser uma linguagem. Que eu falei que ele... No final do livro ele fala... A fotografia não é uma linguagem. Porque não tem um sistema de codificação. Um sistema de signos que você possa definir ele como linguagem. Não tem um universo que possa se repetir. Que você possa analisar. Que possa classificar. Mas ele... O que ele encontra... Ele fica analisando assim. Por que tem fotos que eu gosto mais e outras que eu gosto? Mas tem duas que me apassionam. Que me perturba. Que eu não posso deixar de olhar. O que essas fotos tem? Que você lhe chega... A uma coisa que ele fala assim. Tem umas fotos que tem... Uma coisa que responde a algo social. Ou seja, que tem que ver com o homem. Com o universo. Coisas que... Que comodem por ser parte de uma sociedade. Não. Por ter coisas que tem como ser... É... 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 Só pensa na grande foto da história da humanidade. Não. Coisas assim. É... Então ele fala que tem... Que tem essa... Ai, na qualidade. Que ele fala que... É... Porque utiliza palavras... Que meio do latim. Que ele fala... Não sei porque ele fala de escudo. Isso aqui... Eu não tenho de tudo claro. Estou saudada. Mas... Queria aproveitar para passar para você. Então ele fala que isso... Muitos gostamos. E as fotos são lindas. Mas ele começa agora... A falar de algo que ele chama... O... Pum... Pum... Tum. Ele chama... A qualidade de algumas fotos... De ter... Uma coisa... Que fere você. Que atravessa a fotografia... E é capaz de abrir alguma ferida em você. Ou seja... Como... Além de ser lindas... E todo mundo... Ajar que são as boas fotos... Tem a capacidade de... Como um ponto... Atravessar você. Você não sabe o que acontece. O que é esse ponto que atravessa e perturba você. Então ele começa nesse livro a analizar algumas fotos. E ele analiza... Onde está o ponto dessa fotografia? O que me perturba? A veces a coisa mais importante da foto... Tem umas fotografias assim que são de... De... Tem uma muito linda que é... Que é um cara... Que está por cumprirse a pena de morte... Porque ele matou alguém. Não? Será? Ele fala... Essa foto é muito conhecida. Porque uma das primeiras fotos que ele tirou... É um homem que estava condenado na pena de morte. E ele analiza... Todo mundo fica comunguido com essa fotografia. Inclusive a pose do... Do cara que vai ser condenado a morte. Mas ele fala... Mas onde está aquela coisa que me perturba? Não é... Do que todo mundo... Haja... Que ele ganha essa foto. E ele começa a encontrar detalhes. E ele final começa a encontrar... Que esse ponto... É uma coisa... Que é personal. Como esse ponto pode atravessar em você... E abrir uma ferida que é diferente dela. Que é diferente dela. E que é diferente dela. Então de alguma forma... É alguma coisa nessa foto... Que não controla... Que o significado... Que o autor não controla. Mas que tem a capacidade de ficar alguma coisa aberta. Entendeu? O significado não está fechado. Mas tem alguma coisa contraditória. Que pode então abrir uma coisa para você... Para você e para você de forma diferente. Entendeu? Sim. É... São umas coisas muito novas que eu leia... Eu leia assim... Estava como... Queria inclusive como utilizar para analisar fotos e vídeos. Tem um ponto. E onde tem um ponto? Então... O que eu acho interessante é... Que permite ao espectador... Se introduzir a nível personal... Construir sua própria história. Porque de alguma forma... É... É... Iede ou abre uma brecha nele. Então... Não está fechado. O significado não está fechado. Mas... Como colocar uma coisa que se contradice... E que permite que outra pessoa entre... Seja ferida. Só... Entre... E aí... Lone na última coisa Não é... Só... Para trabalhar com um movimento... Observar um movimento cotidiano. Na medida que você vai ampliando sua percepção. Você está parado na esquina de uma rua. Olhe o movimento que tem, o movimento dos carros, o movimento de como a gente se organiza para cruzar a rua. Tem muita coisa de movimento que já acontece em sua cotidianidade. Eu acho que no momento que você começa a abrir essa percepção, essas coisas que a gente fazia hoje no circuito, às vezes eu fico uma hora na rua como... Vai para aqui, vai para lá. E é uma coreografia o que vai acontecer. Olhe o que tem muitas pessoas. Vem um vídeo maravilhoso que eu tinha, que ele só pegou uma filmagem de um ponto muito alto num lugar que é uma escola de infantes. de crianças. Ele passa rápido depois. Mas é tão lindo todas as organizações, as configurações, esse grupo de crianças entrando e saindo, que é uma coisa coreográfica. Às vezes tem coisas em movimento que já estão acontecendo lá. Só você ampliar a percepção. Você se disponer para pegar ideias coreográficas do que acontece na rua. E, às vezes, o que acontece no salão? Hoje, cruzamentos, ritmos, que consistiam longe dos cruzamentos das organizações de vocês. Às vezes você pode começar a trabalhar uma ideia coreográfica a partir desses cruzes, das relações. Eu vou caminhando um, dois, três. Os carros, um semáforo, um señal, como dobra, como a gente se relaciona. Aí tem, às vezes, um ponto de partida muito interessante para começar a trabalhar. E a última coisa é... Procure referências. Tem que ver com o anterior também. Referências. Coloque seu banco de referências. Você está preocupado no movimento cotidiano. Hoje em dia, cada vez, é muito mais fácil encontrar preferências de coisas. Todo tem no YouTube. Ele sempre fala quando a gente está procurando um movimento de... Tem um pássaro morrendo. Vamos buscar no YouTube. Não vai ter. Tem. Pássaro morrendo. Meu, o YouTube Internet é incrível. A gente estava trabalhando umas coisas cênicas, que tinha uma menina que, na segunda vez, falou como pássaro morrendo. Ok, vamos lá. E começaram a procurar. E tem um monte de pássaro morrendo, entendeu? É, referência para o movimento. E a gente terminou construindo uma ideia de movimento a partir dessas imagens de pássaro morrendo no YouTube. Então... Tem de tudo. Então, a pássaro morrendo no YouTube, fotografia... Literatura. Literatura. Tem de tudo. Eu agora... Eu tenho uma sessão de fotos que eu fiz uma vez. E aí, olhando as fotos, eu fiz as imagens, né? O fotógrafo. E eu vendo, assim, as fotos. E, nossa, isso é cênico. Mas não é um espetáculo. Parece, assim, um espetáculo. Um vídeo inserendo o corrente das fotos. Mas não, era só... Só cenas fotográficas. Ficou bem interessante, né? Tenho a maior curiosidade de transformar que um vídeo ou outro... É, referência. Porque, às vezes, é isso. Você tem... Começa com uma coisa que eu falava isso assim, que perturba ou seduce você. Tem uma ideia inicial. Você começa a procurar referência e essa coisa vai se desenrolando sozinha. Porque você vai se identificando com coisa. Não porque você está copiando. Sino porque você se vê refletido em uma referência. Ajuda você a entender o que você está procurando. Eu, agora, estou um pouco posicionada em uma fotografia, assim. Porque uma coisa assim do tempo. Um tempo que é aquele tempo. Aquela coisa que já foi. Então, por isso, eu procuro Roland Barthes. Ou gente que tem escrito... Susan Sonta, que tem escrito sobre fotografia. Então, você começa a procurar e aí vai encontrando. Ah, talvez era por isso que eu tinha uma coisa com fotografia. Deve ser por isso. Então, não preanalisar. Às vezes, você haja o que você tinha procurando suas referências. E aí vai se organizando sozinha. As referências são... Fotos, pintura, literatura. Vídeos, filmes. Música. Música. Tem de tudo, né? E outra coisa que pode ajudar é definir o marco. Vamos colocar aqui. Definir o marco. Que a gente falava ontem. Narrativo. É... 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 Ábstrato. Não. Poner-se como delimitación. É só vou passar um filme que seja narrativo. Eu quero contar uma coisa. Eu decíno um marco, né? É figurativo... Que a gente... Essas são marcos... um pouco arbitrário, que a gente escreveu ontem, não? Experimentar, eu quero experimentar com a ferramenta. Então você define um marco e se coloca, é aqui que eu vou trabalhar. Então eu procuro referências em relação a isso. Vai acotando seu campo. E depois, desenhar, desenha. Agora você vai entrar nisso, mas eu queria fazer tudo isso antes de entrar no exercício. Desenha muito. Eu estive na época assim que eu pegava muito nos quadros e desenhava. Por quê? Porque o desenho não sobra nem aclarar, Sino porque você, no momento que você vai desenhando, você vai previsualizando a imagem. Isso ajuda você a previsualizar, Obliga você a previsualizar e pensar de mágica. Então, isso é uma coisa simples, seja colorido. Um tempo eu usava aquarela, passava horas desenhando um quadradinho assim. E você diz, pra quê? Vai dizer, não é aquela coisa de desenhar um quadradinho, é porque? Ajuda você a previsualizar. Você vai lá, ou seja, você se antecipa. O storyboard, a vezes, além de ser uma ajuda para filmar uma coisa que precisa de storyboard, É uma ajuda para antecipar, para pensar na imagem. Então, aí, a partir daí, procura referências, de cor, de coisa. Então, você vai trabalhando acima da imagem. E agora você vai ter que fazer um desenho recorrido. Vou pra aqui, vou pra lá. Você trabalha tanto com vídeo, que depois você sabe aquela ideia, Tem a imagem de vídeo, só vai lá e faz. E quando já há experiência, quem trabalha em movimento também não aparece. É aquele movimento, eu já vi. Então, o que vai fazer? As vezes acontece, as vezes não. E com vídeo é muito importante trabalhar acima da imagem. Então, as vezes você vai e já tem uma imagem que caiu. Mas isso aparece depois de muito tempo de trabalhar com a ferramenta. Que você já consiga previsualizar. E uma coisa que é muito importante também, é que chega um momento que você, Ao principio, você filma, filma, filma e depois vai editar. Chega um momento que você já vai fazendo a toma exacta. Você já antecipa a edição. Você já sabe que até aqui que eu quero. Porque aqui eu vou colar com outro, com outra toma. Então, esses são processos depois que acontecem no curso da ferramenta. Então, a imagem dialética também. Você me lembra um pouco do Peter Green, que é um dos filmes deles. Eu tenho um filme, não sei se você falou, livro de cabeceira. Acho que foi o anterior. Também ele dá uma cor para a cena toda. Então, tem uma cena no restaurante, que é tudo meio vermelho. Eles estão degustando um homem. Estão comendo um homem zena. Aí aparece e depois aparece a cozinha. A cozinha é branca, completamente branca. E aparece um menino cantando com uma voz linda, super clara. E aí volta. Essa coisa do quadro, assim, da imagem também. Eu acho que o meu negócio está ficando separado também na questão do vídeo. Foi uma questão da música ser diferente da cor da cena. Tudo muito forte. Eu estou totalmente claro, assim. No acabamento. Sim, Peter Green, não é grande. Ela parece mais para ver. Ela já fez vídeo dança. Ela já fez ópera. Ela é artista plática. Ela é artista plática. Ela é artista plática. Ela é artista globais, assim. E essas películas, a tempestade, aquelas mais grandes, as mais anteriores, tem muitas cenas que são vídeo dança, assim. É a fome deles que passa. Tem uma das cenas que eles estão, tipo assim, um teatro que é de carinho, né? O que eles falam aqui para cá. Acho que é o início desse espetáculo. É o início desse filme. É todo coreografado. É lindo. É. E tem os planos. Eu vou lembrar-se. Um plano, sequência, cumpridíssimo. E são as mulheres que são todas iguais, passando as coisas. Eu, no momento, peguei a ideia de passar isso para um filme. É aquela ideia. Então, você rouba. E, para mim, é uma coisa muito importante para o artista. Essa artista é muito liberada. Eu não creio em copyright. Eu acho que tudo que está voltado ao mundo, você pode pegar e fazer o que quiser. Sempre quando você tem a consciência que passa por você. No momento que passa por você, se modifica. Então, você não tenha problema assim de pegar aquela coisa e de reproduzir. Porque se você passa por você, essa coisa vai se modificar. Então, roube. Pegue. Isso eu gostei. Então, roube. É como se eu passe para ali como é que fica. Não se preocupe. Essas vezes é muito parecido no começo com outra coisa. O simples exercício de adaptação, tradução, ou tentar refazer. Já vai no caminho para encontrar outras coisas. Eu, uma vez, também peguei. Não continuei fazendo exercício. Mas, tinha um filme que o nome era Reconstrução. É um filme belga, não sei de que parte do lado da Europa. Reconstrução. E eu estava um dia olhando... Alemano? Alemano. Foi assim. Eu estava olhando um dia um filme. E o filme, num momento, eu falava... Uma garota contava para outra uma história de uma legenda grega. Contava sem livro. No dia seguinte, eu vejo um filme. Esse é outro filme, Reconstrução. E eu vejo, posso ver uma escena que está reconstruindo esse conto anterior. E foi como... E me impactou muito. Além do movimento na câmara, só duas pessoas que caminham. Não tinha diálogo, não tinha nada. Mas eu achei... Isso é... Porque a história... Além da... Eu acho que todo mundo deve conhecer. É... Eu sou muito mala com essas coisas. Mas é um homem que vai procurar a mulher no céu, para o inferno. E o Deus dá para ela, mas ele não pode vir para trás. Se não, ela... É... Se converte em salto. É... É um pouco lembro. Eu assisti uma... Eu assisti uma... É um mito de... É... Os nomes. É. Essas coisas que a gente estuda na escola. Depois que isso. Não. Existiu uma ópera. Existiu uma ópera. É muito bom. É aqui. De um monte... Nossa. Eu não lembro. É. Bom. Eu estou vendo o dia. O filme em que uma menina está contando para outro livro. No dia seguinte eu vejo uma... Isso parecido. Que um homem camina. A mulher para trás. Só no momento que ela olha para trás. Ela não está. E eu falei... Nossa. Que coincidência esse outro. E ela encontrou muito lindo. Então eu peguei isso e pensei... Porra você. Peguei uns lançarinos. Amigos meus. Intentei reproduzir exatamente o movimento. Porque eu achei que é tão lindo o movimento de câmara. De caminhar. Eu passei o storyboard. A mesma coisa. E revisto. Daí. Não foi nada. Porque minha ideia depois do que aconteceu era... Tentar refazer com uma dupla diferente sempre. Como se fosse uma série sempre mudando as duplas. Coisa de investigação. Nunca fui lá. E tal. Ficou ali. Mas... Quero dizer. Você no momento que você pega e tenta refazer. E uma coisa começa a acontecer no meio. Não tenha cuidado. Copy left. Miss. É, acho que é muito legal ouvir. Ouve. Porque eu vejo um monte de coisas assim. Não importa experimentar. Mas as vezes as pessoas ficam com a questão de... Ou você fica com o rótulo. Ou aquela pessoa, não é? Isso ninguém mais pode pegar. Qual é isso? Então fica um peso que você faz isso. Eu gosto. Acho que provavelmente disso. Até mesmo que as coisas que você gosta... O primeiro você... Porque isso me ocorre... Tipo... O que a gente fala do copy left, né? Imitação, né? Imitação é tipo... Imitar, né? Aquele simulado a gente conhece do grego, né? De... De... De imitação é tipo... Só... Si. Simulado a gente que caso ele tenha alguém que levar,